Tanto ódio Pra todos os lados É preciso até tomar cuidado A não me perder A não me esquecer Que eu nasci foi pra fazer o bem As pessoas vão se destruindo E os valores morais vão sumindo E o que fazer? É preciso entender Que o amor não faz mal a ninguém Que não há nenhum pecado Em amar e ser amado Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado em quem está chorando Que vença o amor Um pedaço de pão pro mendigo da rua E pra aquela criança quase seminua Agasalha e calor E que vença o amor Eu ainda acredito no amor As pessoas vão se destruindo E os valores morais vão se destruindo E os valores morais vão sumindo E o que fazer? É preciso entender Que o amor não faz mal a ninguém E não há nenhum pecado em amar e ser amado Uma ajuda pra quem está precisando Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado em quem está chorando E que vença o amor E que vença o amor E que vença o amor Porque Deus é amor Um pedaço de pão pro mendigo da rua E pra aquela criança E pra aquela criança quase seminua Agasalha e calor E que vença o amor Uma ajuda pra quem está precisando Um abraço apertado em quem está chorando E que vença o amor Porque Deus é amor Um pedaço de pão pro mendigo da rua E pra aquela criança quase seminua Agasalha e calor E que vença o amor Eu ainda acredito no amor Um pedaço de pão pro mendigo da rua E que vença o amor Um pedaço de pão pro mendigo da rua